Tecnologia. Esse é o termo mais utilizado nos últimos tempos aqui na faculdade Senai-Fatesg, do setor universitário. Constantemente alinhada com a política Senai-Goiás, a faculdade busca se adaptar de forma continuada às transformações que acontecem nos contextos sociais e econômicos dos processos, métodos e técnicas de produção de bens e serviços. Uma das preocupações do Senai, e claro, vinculada à Federação das Indústrias, é manter a conexão do que nós estamos trabalhando aqui no curso com o que a indústria, com o que o mercado de trabalho requer. Então, falando, por exemplo, dessa modernização, falando, por exemplo, dessa tecnologia aplicada, o que é a nossa preocupação? É nós fazermos com que o aluno que estuda com a gente, ele tenha contato com a tecnologia que ele vai precisar usar, configurar, trabalhar no mercado de trabalho. Com investimentos milionários, os equipamentos dos laboratórios são cada vez mais modernos e atendem às necessidades de uma educação profissional, onde o aluno aqui é preparado com aquilo que o mercado exige. O investimento em tecnologia serve não somente para preparar bons profissionais, mas pessoas prontas para encarar o mundo cada vez mais moderno. Eu acompanho, assim, alguns influenciadores, alguns profissionais da área de tecnologia, CTOs de grandes corporações, e tenho uma fala de um deles muito interessante, que é o seguinte, o profissional de hoje, ele tem que ser a pessoa que é capaz de identificar problemas, ele até usa uma expressão muito engraçada, que é caçador de problemas, e a outra habilidade que esse profissional tem que ter é o orquestrador de soluções. Então, ele tem que ser capaz de identificar problemas e orquestrar soluções. Estamos pensando, por exemplo, no profissional que nós entregamos hoje. A principal característica que nós temos que desenvolver nesses profissionais é a capacidade de aprender rápido, de mudar de rota. Identificou uma necessidade, aplica a tecnologia. Falando, por exemplo, de inteligência artificial, é uma tecnologia emergente e que nós estamos falando dela há décadas. O grande detalhe é que agora ela veio à tona com a popularização da IA generativa, mas é uma tecnologia, uma ciência que já vem descoberta há décadas. Além de todo o investimento, a unidade também conta com vários cursos. Na graduação presencial, os cursos de engenharia de software e tecnólogo em análise. Na pós-graduação, também presencial, projeto de estrutura de aço para edificações. Na pós-graduação, todos em EAB, também tem os cursos de economia e fluência digital. No presencial, de forma inicial, assistente administrativo e também inteligência artificial aplicada ao direito. No curso técnico de EAD, informática, logística, manutenção e suporte a informática e redes de computador. Já na escola SESI, os interessados podem encontrar o ensino médio. Legenda Adriana Zanotto